Olá, meus amigos, professor Edomar passando por aqui para se dirigir a todos os iridologistas do Brasil. Meus alunos, meus ex-alunos, alunos de outros colegas, professores, quem sabe até de professores que eu não conheço, mas eu estou passando por aqui para te deixar um chamado, uma reflexão muito especial. Agora, nos dias 11 e 12 de fevereiro, é esse ano, mais cedo um pouco, domingo e segunda-feira de carnaval, muitos já sabem que há cerca de 15 anos eu trago para o Brasil, considerado um dos maiores nomes da iridologia na atualidade, o doutor John Andrews, da Inglaterra. O doutor John Andrews é um verdadeiro cientista na área e eu tenho aprendido muito com ele, ano após ano, todas as vindas que eu trago ele aqui no carnaval, muitos que estarão vendo esse vídeo já estiveram conosco e eu quero te dizer que, desta feita, nós, juntamente com o Instituto Uniquante, o Johnny de Porto Alegre, estamos facilitando o acesso à informação. Nós estaremos trazendo o doutor Andrews na forma online, mas o curso será híbrido online e presencial, presencial comigo. O doutor John Andrews vai trazer grandes informações, assuntos novos para os iridologistas. É só você conferir a programação aqui, nós vamos deixar para você o contato do Instituto Uniquante, você confere a programação, mas eu também vou aproveitar e vou mostrar para vocês como eu uso a iridologia moderna. Porque eu quero, em outras palavras, traduzir para o português, o nosso tradutor oficial é o Carlos de Porto Alegre, de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, e ele vai estar conosco. Mas eu quero traduzir para a iridologia brasileira os conhecimentos que eu obtive e que eu estou aplicando durante esses 15 anos. Eu quero que você seja um iridologista de verdade. Eu quero que você seja um iridologista diferenciado. Eu quero que você seja um iridologista dos brabo, dos fortes, sabe? Eu sinto que muitos iridologistas ainda não destravaram na iridologia, porque eles não conseguiram um jeito de aplicar a iridologia moderna no seu dia a dia. Quando eu comecei a aplicar a iridologia moderna, a minha clínica mudou, o meu consultório mudou, a minha maneira de trabalhar com muito mais convicção. Eu tenho muita convicção na iridologia. Nós temos outros métodos de avaliação, já antigos e alguns modernos, como, por exemplo, a biorresonância, mas eu sinto que tem muitos iridólogos. E lembram quem já teve curso comigo? Tem os iridólogos índios que ainda não se garantem na iridologia e estão debandando só para a biorresonância. Eu aprovo a biorresonância. Mas você não pode deixar de lado a principal ciência de avaliação da naturopatia, que é a iridologia. Então, eu quero te fazer mais um apelo para que você, iridologista dos novos, dos iridologistas de um tempo médio, iridologistas antigos. Você precisa estar conosco nesse curso. Você vai ter acesso a informações nunca divulgadas ao redor do mundo até agora. Informações de primeira Mão para o Brasil. Doutor Endro sempre faz isso conosco. Ele tem um carinho muito especial aqui pelo Brasil. E eu... Ele vai dar aula na parte da manhã, que é a tarde dele na Inglaterra. E durante a tarde, que seria noite para ele, para não castigá-lo, agora já está muito frio lá, a tarde eu vou estar com vocês. Tanto na forma presencial, quanto na forma online. Eu ficaria muito feliz. Eu fiquei feliz. Ontem, eu estava fazendo um programa de rádio e eu recebi uma mensagem de áudio de um aluno, um ex-aluno de bastante tempo atrás. E eu não pude abrir na hora do programa. Quando eu saí da emissora de rádio, entrei no carro, logo eu escutei o áudio dele. Um aluno de Santa Catarina. E ele disse, professor Edomar, estou passando aqui para lhe desejar um feliz ano novo e também para lhe dizer que eu já me inscrevi no curso e vou estar presencialmente em Porto Alegre, para te encontrar lá. Será um prazer estar contigo. Nossa, o prazer é meu de rever os ex-alunos e de conhecer outros colegas, conhecer alunos do professor Paulo Solano, alunos do professor Marcos Viviano, do INAP, alunos do professor Garcia, alunos do professor Celso Batello, do professor Gurudev, os antigos, aqueles iridologistas, sabe, que são terapeuta raiz. É esses que eu quero encontrar. só que vocês vão ter um salto quântico em iridologia. Aqueles que nunca frequentaram os cursos do doutor Endros até agora vão dar um salto quântico na sua carreira. Professor, o que é isso? E aí eu vou traduzir para vocês. Eu vou mostrar os principais pontos que, para mim, são um destaque no ensinamento do doutor Endros, desde quando eu trouxe ele a primeira vez para o Brasil. Eu estou preparando uma super aula para tarde de domingo, dia 11, e para tarde de segunda-feira, dia 12. Quem, infelizmente, não puder estar conosco na forma presencial vai assistir online. Não será uma aula aberta, vai ser uma aula fechada, ok? Vai ser pelo Zoom. Agora... Ah, mas eu já tenho compromisso marcado para o carnaval. Não tem problema. Você compra o curso e depois você acessa o curso na forma online. Vai ficar gravado para você. Combinado? Gente, eu quero te ver acreditando e produzindo e frutificando dentro da iridologia. Então, esse é um desafio que eu faço para os meus ex-alunos. E para todos os praticantes da iridologia, ou se você já fez o curso e está travado com outros cursos e está travado, não consegue deslanchar, entre em contato conosco. Você vai ver o que vai acontecer na sua vida. A iridologia está em alta no Brasil e no mundo. E eu quero te ajudar a levantar você lá para cima, para estar junto conosco. E será um grande prazer. Gente, é uma merreca o investimento no curso. É uma merreca. E confira aí na descrição do vídeo. E, ao mesmo tempo... Compra logo tua passagem. Vá para Porto Alegre. Vá para Porto Alegre. Vamos nos encontrar lá no espaço do Johnny em Porto Alegre, presencialmente. Será uma honra te encontrar, te conhecer, te rever lá no curso de atualização em iridologia moderna com o doutor John Andrews, da Inglaterra, e professor Edomar Cunha, do Brasil. Combinado? Nos encontramos dias 11 e 12 de fevereiro. Até lá.